O presidente vem com a gente, quero ver emenda cantar Num governo muito louco eu só quero obra parada E com a PGR atrás, salvando seu pescoço No swing da propina não rola fila no outro O presidente vem com a gente, o centrão quer roubar Orçamento já tá pouco, o Guedes tá pra liberar E joga o teto pra trás, rasga a regra de ouro Sua carteira foi batida, levou tudo e mais um pouco Pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa